Eu já tinha uma noção, né, do debug, mas só que o que o Ivan acrescentou, assim, para mim, tinha muita coisa que eu, por exemplo, o debugar standard, até citei isso com o Elton, Miro, Migo, para mim é muito complicado, e aí eu consegui ter uma noção de como utilizar a ferramenta, né, porque hoje o debug que eu sei é muito básico. Então, assim, eu acho que isso vai agregar, é lógico que é um curso rápido, não dá para a gente ir aprofundar muito, né, mas, assim, o que o Ivan já passou, eu acho que vai me ajudar bastante. Até agora eu estou transitando de carreira, então vai ser muito importante para mim. Vou igual o Alessandro, também vou fazer a localização, eu acho que vai, na hora que eu chegar na localização que tiver os problemas, que igual o Rogério primeiro, eu sou suporte. Então, assim, muita coisa vai ajudar, então o curso de debug para funcionais, eu acho que, para mim, vai ajudar bastante o que o Ivan passou.